Vamos lá pessoal, baixar Cicalc, você vai colocar no Google, ele vai abrir aqui, e aqui você vai fazer o download completo. Qual que é as informações que eu preciso falar para você? Às vezes ele não gera com código de barras em alguns momentos, principalmente quando ele está em atraso, tá? Você vai fazer o download, vai estar lá no seu programa, no seu computador, né? E ele vai estar aqui, né? O nome dele é Cicalc, então ele vai aparecer aqui, você vai clicar em abrir, vai ter esse logotipo aqui, né? Ele vai abrir nessa tela, quer dizer, ele vai abrir em uma outra tela, na verdade, né? Limpar, deixa eu fechar aqui. Então, você vai dar ok. Se você estiver em outro município, é importante você vir aqui em funções, editar, cadê? Arquivo, configurar a impressora. Primeiro, colocar em PDF, tá? Se você não tiver impressora, tem que ter um programa de PDF que gera aqui. Então, eu tenho o CUT PDF, o Inter. Você pode baixar aí no seu programa, ele é muito bom para você gerar o imposto em PDF, tá? Se você já tiver impressora, você deixa a sua impressora configurada que ele já vai imprimir diretamente, tá? Então, você vai colocar o código do DARF. Qual que é o código do DARF de carne e leão? É esse, tá certo? E o mês. Então, vamos fazer a simulação com o pagamento em dia, tá? Deixa eu abrir aqui assim, né? Para vocês verem aqui em cima, tá? Você vai selecionar aqui, vai clicar no botão DARF e vai colocar os seus dados. E o do computador. E clicar aqui, código de barras e imprimir. Ele vai pedir para salvar em algum lugar. Você pode criar uma pasta ou na sua área de trabalho e salvar. Aí você vai vir na sua área de trabalho e abrir ele aqui, tá bonitinho, com código de base. Esse programa só serve para isso, para você utilizar e gerar com código de base. Ele também faz cálculo em atraso, tá? Então, vamos supor aqui que você tinha que pagar em 2019. O mesmo valor, vamos aqui calcular. Novo, né? 0,190. Você vai colocar aqui 2019. E a data? E o valor calcular. E aqui ele já calcula com multijuros. Então, aqui, vamos passar para o próximo. Aqui, né? Porque tinha um anterior que a gente fez. Você vai preencher aqui bonitinho. Aí, vem os detalhes. Eu vou salvar aqui novamente. Salvar, substituir. Ah, tá. Primeir. É porque estava aberto. Vou salvar como DARF 9. Salvar. Vamos lá na área de trabalho. E está aqui o nosso DARF. Mas você viu que não veio com código de base. E tem a data de vencimento. Você pode mudar aqui em cima, tá? Todo mês você precisa atualizar este programa. Você tem que baixar ele completo. Então, você vai ter que entrar aqui no site e efetuar o download da versão completa para atualizar o DARF. Tá certo, gente? Então, assim. Chegamos aqui ao final do passo a passo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Tá bom? Eu fico muito feliz aí que vocês adquiriram o passo a passo. Dia 1º de março. E eu vou fazer uma aula online. Essa aula online vai ficar gravada para falar sobre o imposto de renda ali e os outros detalhes. Tá bom? Mas com essas informações, você já pode ou fazer um imposto mensal ou um imposto anual. Tá certo? Então, fica a critério de vocês no que se refere a trader esportivo. E aí eu dei uma aula ali falando se você recebe de pessoa física, até R$2.000 você não paga imposto. Acima disso, você paga imposto. A mesma coisa se você recebe do exterior, até R$2.000 você não paga imposto. Mas nenhuma das hipóteses desobriga você a efetuar a sua declaração de imposto de renda. Você precisa demonstrar. Mesmo que o valor não atinja R$1.000, R$2.000, você preenche o carne e leão. Depois você vai exportar para a declaração anual. E ali sim, você vai entregar a sua declaração de imposto de renda. Então, muito obrigado. E se tiver dúvidas, a próxima aula que vai ter aqui vai ser a aula online. A gente tira ali na declaração anual. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.